Olá, hoje o nosso Alerja Entrevista tem o prazer e a honra de conversar com a deputada delegada Marta Rocha, que é uma das maiores defensoras da valorização dos policiais no Estado do Rio de Janeiro. Ela que foi a primeira deputada chefe de Estado da Polícia Civil. Deputada, que alegria recebê-la aqui nos estúdios virtuais do Alerja Entrevista. A senhora que justamente ontem aprovou aqui na Alerja a Lei 9.619 de autoria sua, em parceria com o deputado estadual Carlos Augusto, que garante o reajuste e o auxílio transporte e alimentação aos policiais civis. Olha, Cláudia, eu quero muito agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Já estava aqui carente, que não tinha sido ainda convidada para fazer o Alerja Entrevista e quero aproveitar e fazer aqui uma saudação a todos os profissionais da área da comunicação aqui da nossa Assembleia. Cláudia, eu passei 31 anos da minha vida na Polícia Civil. Eu encerrei a minha carreira como chefe da Polícia Civil. Eu deixei a Polícia Civil em 2014 e quando, depois que deixei a Polícia Civil, fui eleita no primeiro mandato como deputada estadual e, de lá para cá, já estiveram na Polícia Civil oito secretários de polícia e, lamentavelmente, nenhuma outra mulher foi escolhida. Então, eu adoraria... Hoje já recebi aqui e fui dar meu abraço ao novo secretário da Polícia Civil, o doutor Fernando Albuquerque, e eu adoraria poder cumprimentar uma outra mulher como chefe da Polícia Civil. E toda essa experiência de passar 31 anos na polícia, 20 anos dentro de delegacia, isso impactou, de alguma forma, o meu mandato. No meu primeiro mandato, eu fui presidente da Comissão de Segurança Pública, hoje sou presidente da Comissão de Saúde, mas tem, desde o meu primeiro mandato, acompanhado de perto as causas e todas as questões que envolvem diretamente os servidores da segurança, em particular os da Polícia Civil. E por que eu digo isso? Porque, quando eu fui chefe, de 2011 a 2014, em 2012, eu mostrei ao governo do Estado que nós, na Polícia Civil, gastávamos mais com a alimentação dos presos do que com a alimentação dos policiais. Naquela ocasião, os policiais recebiam R$ 8,00 de ticket de alimentação. Eu consegui aumentar para R$ 12,00, o que foi aí um aumento de 50%, e de lá para cá não houve nenhum tipo de aumento do ticket, do vale ou do auxílio alimentação, conforme a gente possa querer dizer. Como auxílio transporte, os policiais estavam recebendo R$ 100,00 ao mês. Tudo para te dizer que eu fiquei muito feliz quando, em parceria com o deputado, que também é delegado, o delegado Carlos Augusto, nós colocamos esse projeto de lei, que inicialmente foi vetado pelo governador, mas que nós conseguimos derrubar o veto nessa casa. Eu quero agradecer a todos os parlamentares que derrubaram o veto, parlamentares do PSOL, do PT, do meu partido PDT, dos parlamentares vinculados, do PSB, dos parlamentares vinculados no exercício do seu mandato à área da segurança. Então, agora, o governador já sancionou a lei e a gente está aqui aguardando. E eu tenho certeza que o governador, que afirma que o seu governo tem um vínculo e tem um respeito pela segurança pública e pelos policiais, eu tenho convicção que o governador vai dar efetividade a essa decisão do parlamento, que é o aumento do auxílio alimentação e do auxílio transporte, por uma questão muito justa. Hoje, os policiais civis recebem R$ 244,00 para cobrir a alimentação de todos os dias de trabalho e de todos os dias de plantão. Na verdade, nós que somos profissionais, que estamos na rua, que fazemos nossas refeições na rua e, ao mesmo tempo, temos a responsabilidade da nossa casa, fazemos as compras, nossas compras de mercado, nós sabemos o que significa R$ 244,00 de auxílio alimentação para alguém que trabalha 22 dias por mês, trabalha 44 horas semanais e trabalha 8 plantões ao mês. Na verdade, uma forma de valorização dos servidores é, sem dúvida nenhuma, o reconhecimento financeiro desses servidores. E nos chama a atenção, deputado, a senhora ter sido delegada por tantos anos, ter feito a sua carreira na polícia e culminado como a primeira mulher, chefe de Estado da Polícia Civil, a senhora teve esse mandato, porque isso não é um mandato autorizado pelo povo, mas, enfim, é uma carreira ascendentemente brilhante. A senhora foi muito cuidadosa, realizando seis concursos públicos, atualizando 53 promoções e a sua estada à frente da polícia nos chamava a atenção à época, eu que acompanho a sua carreira há muitos anos, na Rádio Tupi já estivemos juntas tantas vezes, a senhora cuidava, à época, do bom atendimento nas delegacias e elucidou casos que são da memória do nosso espectador, como da Patrícia Scioli, que foi em 60 dias daquele pedreiro, agora não me recordo o nome dele, mas a senhora acha que o fato da senhora ter sentido na pele, ter sentido na sua carne, como é que é o dia a dia do policial, a torna, portanto, essa representante tão ferrenha da classe dos policiais e por isso a senhora é tão bem votada por eles? Olha, Cláudia, eu digo que tudo que eu sou e tudo que eu tenho eu devo à Polícia Civil. Eu cresci e envelheci na Polícia Civil. Eu cheguei na Polícia Civil com 24 anos de idade e saí da Polícia Civil com 55 anos de idade. Então, eu me dediquei, eu vivenciei inúmeros plantões dia de ano novo. Eu passei muitos dias das mães longe da minha mãe, porque o policial, eu faço muitas palestras em universidades e eu sempre pergunto, né, quem é que entra numa delegacia no dia de Natal para cumprimentar um policial e desejar um Feliz Natal? Quem é que no dia das mães, já que hoje nós somos, a Polícia Civil tem 20% dos seus integrantes são mulheres? Quem é que entra numa delegacia no dia das mães para cumprimentar uma policial civil que está de plantão ou para, pelo menos, dar um abraço a um policial civil que não pode estar com a sua mãe no domingo do dia das mães? Isso pode parecer corriqueiro, isso pode parecer sem razão de ser, mas só você vivenciar o dia a dia de um plantão policial para você entender o que está acontecendo. Então, desde o primeiro dia, quando eu fui escolhida e eu fiz aí o discurso de posse, eu disse que eu ia caminhar ao lado dos valorosos policiais civis, porque é assim que eu vejo a Polícia Civil, composta por mulheres e por homens que, ao final de cada dia, demonstram competência e coragem. Então, assim, tive uma gestão muito atuante, foi na minha gestão que nós fizemos seis concursos públicos. de 2014, somente no ano passado, em 2021, é que o ex-secretário Alain Turnobis, que fez então novos concursos públicos, a Polícia Civil não tinha a possibilidade da recomposição dos seus quadros. Tive casos de muita repercussão, como o da Gisa Patrícia Scioli, que foi um homicídio, um retrato da violência contra uma operadora do direito, uma violência que atacava diretamente o exercício da função do judiciário, que um crime grave que não poderia ficar sem resposta, do pedreiro Amarildo, falado por você, que foi sequestrado e desapareceu. Todos os autores desses crimes continuam presos, cumprindo sua prisão, em presídios fora do estado do Rio de Janeiro, em presídios de segurança máxima. Então, na verdade, eu acho que... E fiz as promoções, que é a forma do policial ascender na sua carreira. Todo mundo quer melhorar a sua carreira, todo mundo estuda para melhorar a sua carreira. Então, acho que esses gestos, que podem não parecer, podem não ter visibilidade externa, mas eles demonstram aos policiais o reconhecimento que o gestor tem do trabalho deles. Então, eu sou muito apaixonada pela Polícia Civil. Se eu tivesse que ser perguntada de novo o que eu gostaria de fazer na vida, eu ia dizer novamente voltar a ser policial civil. E eu não tenho a menor dúvida que isso, que essa experiência toda me tornou uma pessoa melhor e ajuda em muito o meu mandato aqui na Assembleia Legislativa. Nossa, que bonito, que testemunho bonito. É por isso que a senhora realmente é uma representante dele, e a corporação lhe reconhece em peso. Nós vemos isso nas urnas a cada vez que a senhora participa do pleito. E, por falar nisso, ainda esse mês a senhora apresentou essa lei que garante a inclusão dos candidatos aprovados em concursos no cadastro de reserva. A senhora pode contar um pouco para a gente sobre isso? Claro. Eu queria voltar no tempo só para falar que, quando eu cheguei nessa casa em 2015, havia um grande problema na Polícia Militar, que era um concurso público para soldados da Polícia Militar, que tinha ocorrido em 2014, que tinha tido problemas na finalização desse concurso. E nós estivemos aqui, eu presidia naquela ocasião a Comissão de Segurança Pública, e a Comissão de Segurança Pública teve uma atuação muito forte, muito contundente na solução desse problema. Eu quero aqui agradecer também aos presidentes dessa casa, ao atual presidente André Siciliano, que nos ajudou muito a solucionar esse problema. Quando nós chegamos agora, em 2022, eu disse aqui que ano passado nós tivemos concurso para a Polícia Civil, as inscrições, e agora, no início do ano, o concurso, a primeira fase do concurso, que é uma prova de conhecimentos gerais. E no edital do concurso público, determina o seguinte, que você tem várias fases desse concurso. A primeira é uma prova de conhecimentos gerais, depois você tem uma prova denominada TAF, que é um exame de aptidão física, um teste de aptidão física, e depois também uma investigação social. Vencido esses três estágios, você vai para a Academia de Polícia fazer o curso de formação, que ainda é fase do concurso da Polícia Civil. E nós verificamos, hoje, os concursos da Polícia Civil são muito difíceis. Para ser policial civil, tem que ter nível de terceiro grau. E a gente tem não só candidatos do mundo jurídico, que fizeram faculdade de direito, mas também de outras carreiras. E há uma nota de corte, de aprovação desses concursos. O que a gente conseguiu fazer aqui com essa lei foi determinar que todos aqueles que foram aprovados, mesmo que estejam fora do número de vagas, possam fazer a segunda parte do concurso, que é o TAF. O que eu quero com isso? Eu quero com isso que, a hora que nós tivermos uma vaga em razão de aposentadoria ou em razão de falecimento do servidor, que imediatamente a gente chame o primeiro colocado, o primeiro, logo após, o chamamento de todos aprovados pelo número de vagas. Isso vai ser bom para o governo, porque não vai precisar gastar com novas convocações. E, na medida que você tem um grupo maior para fazer, até a escolha de uma empresa para fazer o concurso é mais fácil, porque você tem um maior volume. É totalmente diferente de você escolher uma empresa que você vai ter que fazer. o mesmo padrão de provas, sendo que para chamar cinco, dez pessoas. Então, com isso, a gente espera verdadeiramente que esse olhar seja e que essa garotada jovem venha logo para a Polícia Civil. E o governador já sinalizou que vai fazer o aumento do número de vagas, porque, quando eu era chefe da Polícia Civil, Cláudia, nós éramos 10 mil servidores. Hoje, somos 8 mil servidores. Então, num período de oito anos, nós tivemos uma defasagem de 2 mil servidores. A Polícia Civil, hoje, muitos dos servidores ainda estão em exercício por causa do abono permanência, que é uma gratificação que você recebe por estar trabalhando, mesmo podendo estar aposentada. Então, a gente tem que recompor emergencialmente esses quadros da Polícia Civil. E eu espero verdadeiramente que o governo, que tem sinalizado, que está atento a essas questões, imediatamente chame esses policiais. E, apesar de estarmos no regime de recuperação fiscal, é possível, sim, o chamamento desses policiais, desde que haja vaga em razão da aposentadoria ou em razão do falecimento. Deputada, eu vou convidar tanto a senhora quanto o nosso espectador para esse rápido intervalo comercial, mas ficar ali coladinho conosco, para, na volta, a gente vir direto com essa deputada cuidadosa, carinhosa e atenta, com esse olhar feminino, mas duro e sério a você, policial. Fique conosco, nós já voltamos.